Encantou. A próxima candidata pertence à Holanda, país, anfitrião e dissentora do título. Aqui está Melian. E aqui está Miss Saigão, o musical que a trouxe ao Chuva de Estrelas. Melian Morales, vive há cinco anos na Holanda e gosta muito deste país. Para Melian, a sua filha Naomi, de três anos, é o mais importante que há no mundo. Para a mamãe Melian, um dia passado com a sua filha, ultrapassa tudo o que de bom pode haver. O musical Miss Saigão tem um papel muito importante na vida de Melian. Já assistiu ao musical mais de uma vez em Londres e na Holanda e continua fascinada com a história e com a música. Melian nasceu nas Filipinas. Lá, cantava numa banda muito popular e atuou ao vivo muitas vezes. Ter ganho o Chuva de Estrelas foi para Melian, uma experiência impressionante e inesquecível. Este ano, a Holanda concorre com uma canção do famoso musical Miss Saigon. A estrela é a Leia Solonga e vai cantar The Movie In My Mind. They are not nice. They're mostly noise They swear like men They're screw like boys I know there's nothing in the heart But every time I take one From my own It's harsh A movie in my mind A dream they leave a hide A scene I can't erase And in a strange eyes Live this life Live this place A movie plays and plays A screen before me He takes me to New York He gives me that love filled I'm sure I'll laugh all day And eat too much as free And life is like a dream Dream He's been a dream I've been a dream I've been a dream I've been a dream Do my friends, I'll make them do, when I make love it won't be me, and if they hurt me, I'll just close my eyes, I'll just close my eyes, a man who will not kill, who'll fight for me instead, he'll keep us safe all day, so no one comes at night, to hold a dream away, and the dream I have to find, the moment in the night. The dream I have to find, 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 the dream I have to find A world that's far away Was I just not compared To me A world that's far away